Provérbios Capítulo 7 Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã e, ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lhes ungeia com palavras. Porque da janela da minha casa, olhando-o pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou e com o maior descaramento lhe disse Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E no instante, ele a seguiu como um boi que vai para o matador, como um animal que corre para a armadilha até que uma flecha lhe atravessasse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. Porque há muitos ela feriu e derrubou e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.